Bom dia galera, Chique Show, aqui é o Matuto da cidade Olha que coisa maravilhosa A flor do meio dia ou a chanana Esses dias já vi o nome dela com o nome de flor do iguaru já, nada a ver Ela é muito bonita Aqui tem a semelhante, mas essa é a damiana, ela é diferente Pode ver que a folha dela é menor e mais verde do que essa aqui O verde mais escuro, olha lá Aquela ali é a damiana As florzinhas são menores também Agora tem essa aqui, também que é no mesmo ritmo da flor do meio dia Ela abre cedo e fecha tarde Se alguém souber o nome dela, coloque nos comentários aí Eu vi lá na paia, na paia lá ela é praga Daí eu trouxe essa muda aí Aqui o fedegoso Tá florido O Sene cresceu pra caramba Cresceu pra caramba o Sene Eu dei uma geral aqui Arranquei todas as flores, tava muito feio demais aqui, muito mato Aí eu dei uma geral aqui E daí fazer esterco pra pôr na própria horta Sai picando, arrancando, picando, picando com a faca Aí você usa como cobertura, né Olha lá quanta cobertura Porque aqui gente, se você deixar na terra Se você deixar na terra aqui, os danados dos gatos invadem, viu Vem fazer sujeira aqui Então você não pode deixar terra em lugar nenhum Tem um pouco de terra ali que eu joguei ontem de um vaso Eu já tenho que pegar e cobrir Porque se você deixar terra Se você deixar terra Já era já Eles vêm fazer sujeira aqui O bicho desgramado, esse tar de gato Gato é bicho da alegria e da tristeza É alegria pro dono e tristeza pros vizinhos Faz muitos anos que eu sofro com gatos aqui Quando não é fazendo sujeira na horta É fazendo bagunça em cima do telhado Essa casa aqui, ó Vendo o telhado dela é baixo Tem as calhas ali por cima Esses dias tava vazando a casa da mulher Ela pediu pra mim subir lá As telhas estavam afastadas Daí fui lá Gente, tá lotado de bosta de gato ali em cima Toda a extensão da casa onde tem calha Tá lotado de bosta de gato Uma fedentina do caramba E é os próprios gatos que afastam as telhas dela Porque eles ficam correndo em cima do telhado E aí o telhado dela é antigo Aí a telha afasta É uma flor simplesinha Mas não deixa de ser bela, ó É isso aí galera Show de bola É isso aí É isso aí